O meu pai acabou tendo um engavetamento e eu saí de casa, como eu estava, era verão, e fui para a delegacia para acompanhar naquele momento. E na hora que o meu pai e o meu irmão foram atendidos, o policial já deu um surto totalmente fora do incomum, bateu na mesa, gritou e disse que ele ia dizer quem estava certo e errado no episódio. E aí foi onde eu me identifiquei como advogada, aí foi onde ele pegou e infelizmente saiu de trás do balcão e começou a me agredir e agredir a minha família. Na realidade foi uma agressão verbal e física, na hora eu fiquei até assustada, porque a gente não é acostumada com isso, principalmente na profissão, eu jovem advogada. E eu lembro que na hora sim me veio na mente, eu preciso ligar para a OB, preciso ter um respaldo, eu fui ameaçada ali fora. Então esse foi um dos momentos mais difíceis, porque aquilo vem na mente. Será que eu dou andamento nesses procedimentos? As prerrogativas e a valorização profissional são imprescindíveis para o exercício da advocacia. Estas são as razões de existir da Ordem dos Advogados do Brasil. Seja através do plantão 24 horas das prerrogativas, seja através do plantão do processo eletrônico, buscamos garantir ao advogado um bom atendimento, em especial o pleno acesso à justiça. Buscamos, através de uma gestão eficiente e inovadora e inclusiva, garantir melhores condições para a advocacia catarinense, quando propiciamos 227 salas de apoio à advocacia em unidades prisionais, delegacias e fóruns. Buscamos também aperfeiçoar a nossa gestão através de uma OB 100% digital, que garanta ao advogado ainda mais agilidade. Através de uma gestão eficiente e inovadora e inclusiva, estamos a propiciar mais espaços para as mulheres e os jovens em posição de liderança. Temos um Conselho Estadual eficiente e atuante, que busca lutar pelas prerrogativas da advocacia catarinense. Através do programa Papo de Colega, visitamos advogadas e advogados em todos os rincões do Estado de Santa Catarina, buscando ouvir as demandas, buscando receber sugestões para a nossa gestão, e, assim, propiciar e garantir uma gestão cada vez mais inclusiva. A Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina tem como missão proteger, acolher e prestar assistência a toda a advocacia catarinense e seus familiares. Nossa missão neste triênio é proporcionar saúde, esporte, entretenimento e conhecimento. Saúde, nós temos a campanha Mais Caasque Saúde. Com relação ao esporte, a nossa preocupação é cuidar do bem-estar da advocacia. Com entretenimento, nós temos a colônia de férias. E o conhecimento, a Caixa é uma grande parceira da ESA e das comissões. Nosso grande desafio hoje na Escola Superior de Advocacia é atingir o maior número possível de advogadas e advogados em todo o Estado de Santa Catarina, levando cursos de capacitação e aprimoramento. Pensando na inclusividade, nós ouvimos a advocacia catarinense por meio de uma pesquisa na qual identificamos as demandas de cada uma das subseções do Estado. Os cursos presenciais estão indo em cada uma das subseções do Estado com professores de excelência, professores que são referência em várias áreas do direito. O nosso Ensino à Distância, por meio do canal do YouTube da ESA, possui mais de mil horas-aulas com vários cursos 100% gratuitos. O nosso objetivo é que a advocacia catarinense preste um serviço de excelência, que possa ser referência. Quem ganha é a advocacia, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a cidadania. Eu lembro que eu cheguei na minha casa, a primeira frase do meu pai foi Tatiana, tu vai ter coragem de levar isso adiante? Eu lembro que eu respirei fundo e falei para o meu pai Pai, eu sou advogada, eu estudei, eu preciso fazer jus a isso. E eu tenho a ordem, eu preciso desse momento. Eu acho que vai ser bom não só para mim, pai, como advogada, mas para toda a nossa classe, principalmente para o jovem advogado. Então eu não posso ter medo, porque o medo não faz parte da advocacia. E eu me senti segura nesse momento, quando eu recebi, eu telefonei uma dúzia de apresentação da ordem dizendo não, a gente está com você. Isso é importante. Buscamos garantir as prerrogativas da advocacia através do diálogo institucional e, se for necessário, através do enfrentamento. Com coragem, com destemor e luta sempre pela melhor valorização profissional. Buscamos garantir as prerrogativas da advocacia. Então, vamos lá. Obrigado.